Desta manhã de quinta-feira, politano, Thiago Albernaz. Você ouvinte pode participar com a gente pelo 984001757. Olá, presidente, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez a 730. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer nosso poder estar aqui mais uma vez, compartilhando um pouco da nossa atuação, do que a gente anda trabalhando dentro desse ambiente político. Bom dia aí também, Eduardo, ao Kleber, à Larissa, que está nos acompanhando aqui na mesa também. A todos os internautas que estão acompanhando ali pela página do Facebook. Nós estamos ao vivo também nas nossas redes. Um bom dia a todos. Pois é, e o senhor já estava com a gente aqui no estúdio, no bloco anterior, quando o Eduardo Horácio, ao comentar, né, Virmontes Crubinel na presidência do PPS Metropolitano, teria dito que para a eleição do ano que vem isso não vale nada. O senhor ficou aí, meio assim, tentando rebater. Cecília, é aquele negócio, né, a gente vai para dentro, dentro do nosso tapete. Mas, primeiramente, até aproveitar a oportunidade de parabenizar o Virmontes, que fui vereador junto com ele na Câmara Municipal. É um jovem também dinâmico, né, eu sou admirador do trabalho dele, falo isso independente do meu vínculo de amizade que tenho com ele. E, querendo criar uma discórdia aqui, eu vou discordar do Eduardo. Eu acho que os presidentes partidários, no momento político em que o nosso país vive, têm, sim, grande relevância. É preciso de novos posicionamentos, novas posturas. A gente precisa, de certa forma, conduzir um processo político de uma forma diferente, até para que a gente possa ter resultados diferentes dentro do processo eleitoral. O ano que vem nós teremos eleições federais e estaduais, e o Diretório Municipal, muitas das vezes, ele é o responsável pelas mobilizações, pelas articulações, né, por levantar aquele grupo de apoiadores que vão estar defendendo a campanha. E eu vejo isso como um papel fundamental para as eleições do ano que vem, que, provavelmente, ao que tudo se espera e indica, teremos uma participação popular cada vez menor do processo partidário. Então, aí, a necessidade de termos a presidência dos seus diretórios cada vez mais articulados, posicionados, com diretrizes, planejamentos, para defender o que a gente acredita de bandeira, do que a gente acredita dos nossos candidatos, e poder apresentar isso a todos os eleitores, né, da nossa cidade. E Goiânia, em especial, por ser a capital do nosso estado, onde nós estamos aqui compreendendo toda uma região metropolitana, e que tem o maior colégio eleitoral do estado, que, com certeza, vai definir as eleições do ano que vem, como vem sendo em todas as eleições estaduais anteriores. Você é candidato a deputado estadual? Trabalhando-os para isso, trabalhando para isso, né, Eduardo? A gente sabe que é um caminho a ser perseguido, eu tenho construído isso ao longo de toda a minha trajetória, desde a minha juventude, passando pela Câmara Municipal, o ano passado, disputando as eleições como vice-prefeito de Goiânia, e agora, sim, tentando consolidar esse projeto pelo meu partido, em busca de uma cadeira também. Agora, todo um processo de construção. Tiago, e o que o PSDB planeja para Goiânia, para a participação do partido do ano que vem, na eleição aqui na cidade, já que o PSDB, em Goiânia, tem apanhado uma eleição, sim, outras vezes? É verdade, nós falávamos isso até no intervalo aqui, né, Cleber, que o PSDB não vence as eleições no município de Goiânia desde 98, né, quando o Marconi Perilo surgiu, né, ainda deputado federal, foi eleito governador do estado de Goiás e eleito governador do estado aqui com o apoio do ex-prefeito Nion Bernas, que era prefeito daquela época da cidade de Goiânia. Então, após essa eleição, nós não tivemos vitória alguma, né, no município de Goiânia. Teve em 2002, 2006. Tem esse resultado, Arásio? Sim, ganhou em Goiânia em 2002, 2006. É uma novidade para nós, é uma novidade para nós, até porque... A partir de 2010 não ganha mais. A gente sempre vem comentando, até internamente mesmo, dentro do nosso partido, que é preciso reestruturar uma política, né, de bandeira partidária do PSDB, para que a gente possa assimilar, juntamente com o eleitorado, para voltar a ter, né, as vitórias no município de Goiânia. E eu acho que uma grande proposta é o que o governo do estado vem fazendo, que é essa discussão do Codemetro. Eu tenho acompanhado isso, eu discuti muito as propostas, né, do Codemetro na campanha, o ano passado, até com o atual prefeito de Goiânia, Níris Rezende. Nós debatemos isso por diversas vezes. Essa rádio aqui dentro desse estúdio foi pauta que a gente debateu por diversas vezes a respeito das pautas que estão imbuídas dentro do Codemetro. Eu acho que essa tem que ser a grande referência do PSDB para as eleições do ano que vem. Mostrar para o eleitor que existe formas de fazer política diferente, uma gestão séria e que possa trazer resultados. Goiânia tem grandes problemas, sérios problemas estruturais que precisam ser debatidos e, principalmente, precisam ter políticas públicas e propostas para que a gente possa avançar no trânsito, na densidade do município de Goiânia, na coleta dos resíduos sólidos. São propostas que a gente precisa imediatamente, urgentemente, para falar a verdade, que a prefeitura, juntamente com o poder do governo do estado, tomem uma iniciativa para resolver problemas que Goiânia possa estar chegando a um gargalo a curto e médio prazo. Eu tive a felicidade, ao chegar aqui nos estudos da 730, avistar ali da parte nova do estúdio de vocês, o aterro sanitário. E na hora que fui apresentar, ó, o aterro sanitário de Goiânia, eu apontei e falei assim, ali é o grande problema de Goiânia. Porque hoje nós não temos uma política que seja consolidada dos resíduos sólidos de Goiânia. A gente tem hoje a projeção de que Goiânia construirá, ao longo dos próximos 13 anos, a cada 13 anos, um novo aterro sanitário como o que nós temos hoje. Se não tiver uma nova política, um novo modelo de gestão para que a gente possa pensar uma Goiânia de forma eficiente e qualificada, a gente vai ver nossa cidade ficando para trás nos índices de qualidade de capital ao longo do tempo que vem acontecendo. O Codemetro, da forma como ele está pensado, ele não retira poder dos municípios se transferem para o Estado, até de forma indevida? Eu não vejo dessa forma, Horácio. Acho que isso é uma questão de interpretação, né? Acho que algumas pessoas, até na Assembleia, eu tenho acompanhado esse debate, têm colocado muito isso em pauta, mas o que ele faz é trazer uma corresponsabilização dos municípios também, trazendo a importância dos municípios vizinhos de Goiânia de que nós precisamos pensar o trânsito, a mobilidade urbana de uma forma homogênea e pensando que as cidades hoje, elas têm que ser projetadas não somente de forma horizontal, mas principalmente ocupando os vazios urbanos que nós temos, para poder trazer uma melhor organizacidade da nossa cidade. Eu penso que o Codemetro é um ponto a ser discutido e que muito vem a ganhar os municípios da região vizinha de Goiânia quando trazer a corresponsabilização dessas atividades de gestão pública para com o município de Goiânia também. Nós temos aí uma questão da Bacia das Águas, que é a região norte de Goiânia, que precisa ser discutida juntamente com Teresópolis, com os municípios vizinhos nossos aqui. A corresponsabilização vem acompanhada, principalmente de mais dinheiro para os municípios, que transere mais... A questão orçamentária, a questão orçamentária, ela precisa sim ser revista. Eu acho que não pode ficar somente a competência dos municípios de discutir essas novas métodos de trabalho. Acho que o governo do estado, ao lançar o Codemetro e chamar essa discussão, com certeza também vem com uma rediscussão do planejamento orçamentário para a execução desses projetos, que com certeza são projetos estruturantes que precisam da participação tanto da União, tanto do estado e também da cooperação de todos os municípios. Politicamente, nesse caso do PSDB em Goiânia, não há uma falta de presença do PSDB gerando lideranças em Goiânia com credibilidade para substituir as lideranças. O último prefeito, o eleito em Goiânia pelo PSDB, foi de 1996, o professor Leon Bernardo, seu avô. O último e o único. Exatamente, o último e o único. Não falta isso. E depois dele. Vocês já falaram isso dentro do PSDB? Por diversas vezes, por diversas vezes. O PSDB nem candidato lança mais. Exato, é o que nós íamos comentar. Era o próximo passo. O PSDB sequer tem candidato em Goiânia. Eu vejo que o partido vem se renovando, vem se estruturando internamente. O que falta a nós exatamente, e o que nós defendíamos nas prévias partidárias do ano passado, é que o PSDB tivesse candidato próprio. Porque isso é aquele velho ditado, quem não vai em campo não ganha torcida. Pois é, mas o José Pivec pulou fora, né? Que seria um excelente candidato. Acho que um quadro técnico, capacitado, que poderia contribuir muito com a nossa gestão. Infelizmente, por uma composição de espaço mesmo, acho que pelo fato de o PSDB ser governo de Estado, né? Ser governo há muito tempo, e a gente ter, entre a nossa base, partidos grandes também, com fortes lideranças, a necessidade de fazer composições, até mesmo para disputas eleitorais. Isso que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Mas o PSDB vem fazendo grandes lideranças. A gente tem a renovação na Câmara Municipal, a vereadora doutora Cristina, que foi a segunda vereadora mais bem votada. Tem uma atuação brilhante. Acho que poucas pessoas têm a criticar a atuação da vereadora. Acho que a gente tem, hoje, grandes bons quadros. Eu tive a oportunidade de disputar a vice-prefeitura, ano passado, ao lado do Vanderlan também, um partido coligado. O PSDB vem buscando seus espaços. É claro que a gente precisa colocar o time em campo. Primeiramente, termos candidatos, para que o PSDB possa apresentar as suas bandeiras, o eleitor possa conhecer quais são as ideias do nosso partido para a cidade de Goiânia, assim como a gente vem fazendo do governo do Estado e que vem sendo sucesso ao longo do tempo. Então, eu acredito que chega um momento agora das eleições estaduais, onde nós teremos candidato próprio e que Goiânia terá um papel fundamental para a gente começar a rediscutir qual o papel do PSDB junto à Goiânia, quais são as nossas principais ideias e bandeiras, até mesmo nesse momento de recondução e reformulação de toda a proposta política, para que em 2020 o PSDB possa ter candidato próprio e que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente vem desenhando e discutindo internamente dentro do nosso diretório. Pois é, e como que o partido vai administrar os vários nomes que estão sendo apontados para as eleições já do ano que vem, presidente? Porque fica sempre aquela dúvida, né? Várias candidaturas, e une no segundo turno, ou já de cara tenta manter ali uma coligação no primeiro turno para emplacar uma candidatura mais forte? O que vocês estão pensando para o ano que vem? Cecília, o ano que vem, para nós, está bem definido até então. Nós temos hoje o vice-governador José Elton, que será governador a partir do início do ano que vem, e que será candidato à reeleição, será o nosso candidato, já temos feito um trabalho tanto em Goiânia com ele, tanto internamente dentro do nosso partido, trazendo a ele a responsabilidade de representar todas as nossas bandeiras e também, principalmente, dentro do interior do Estado, com a sua atuação como vice-governador. Isso, dentro da base do governo estadual, é bem segmentado já, ele já vem consolidando a sua candidatura já desde o ano passado, com muita habilidade, com muita discussão interna também, tendo a habilidade de convidar outros partidos, outras lideranças que compõem a nossa base para fazer parte desse projeto, que é um projeto de governo, um projeto de governo positivo que a gente vem tendo. Acho que nada melhor do que você sair para uma campanha tendo resultados a apresentar. O governo do Estado de Goiás, diante de todas essas crises, diante de todas essas dificuldades políticas, vem se sobressaindo em todos os números. Eu acho que a população de Goiânia e todo o Estado de Goiás, independente da sua opinião política, pessoal, para com os personagens políticos, é indiscutível o quanto o Estado de Goiás vem avançando em todas as áreas, seja na área da educação, da saúde, da segurança. É claro que temos muito a melhorar, mas se pegarmos a realidade do nosso país, em comparação com o que o governo do Estado de Goiás vem fazendo, o governo do Estado de Goiás hoje é líder no ranking nacional em diversos fatores no país e isso é a melhor plataforma que nós temos para poder ter discurso de união de base. Eu acho que o que a gente tem que pensar é não tirar o governo do Estado de Goiás da linha positiva que a gente tem hoje. É uma agenda positiva, é um Estado que vem conseguindo gerar empregos, que vem conseguindo sair, muitas das vezes, desses holofotes negativos do processo político e a agenda positiva que vem transformando o nosso Estado. Eu acho que essa vai ser a principal alavanca e principal condição que dará ao nosso candidato José Elton de unificar toda essa base em prol de um projeto para o governo do Estado de Goiás. A candidatura de José Elton é dada como certa já faz algum tempo. Verdade. E na vice? Isso é uma composição que até dizendo assim ao bom ouvinte que sabe e acompanha o processo político que não deve ser externalizado nesse momento. Acho que atrapalha a conjuntura, atrapalha o processo que o governo vem passando nesse momento. Eu acho que o processo das prévias partidárias, das convenções partidárias é que vão definir isso. Nós temos grandes nomes hoje que poderiam estar compondo essa vice junto com o José Elton. Grandes partidos que poderiam agregar, né, tanto bandeiras, tantas ideias para um projeto de governo. A grande questão é que nós temos um pilar, nós temos um foco que é o José Elton, que vai levantar essa bandeira e o time que está unido. Agora, quem vai compor na vice-governadoria, nas duas vagas do Senado, isso é uma composição que eu acho que prejudica o processo político se vier a ser discutida nesse momento. Eu acho que a gente tem que deixar realmente essas discussões para a partir de abril do ano que vem, onde as convenções partidárias já vão ser legalizadas, a gente vai começar a discutir essas composições, porque aí sim, de uma forma construtiva, pensando em um projeto para o governo, a gente vai poder fazer melhor essa composição, até porque também teremos novos nomes e novos objetivos daqui para o ano que vem. Antecipar esse debate agora vira politicagem. Marconi já antecipou uma coisa, ele disse que o candidato a senador dele é o Hilder de Moraes, da outra fase naturalmente é dele. E os seus, quais são? Eu acho que o governador tem uma grande pertinência de defender aqueles que são seus companheiros. Ele o fez isso em 2010, o fez em 2014, e são posições que ele tem tido de formas muito certas e que tem dado certo durante o processo eleitoral. Ele defendeu essas candidaturas do José Elton na sua vice em 2014, bateu o martelo que seria ele o vice, e isso vem trazendo bons resultados. O governo de Goiás hoje trabalha com dois governadores. O Marconi faz uma agenda para o Norte, ele faz uma agenda para o Sul, e isso tem trazido resultados positivos. Eu vejo que essa composição nada mais é do que uma gratidão pelo esforço que o senador Hilder tem feito. Eu acho que tanto vocês da imprensa, a população que acompanha o processo político, independente de gostar do personagem, do político, o Hilder em si, como senador, o Estado de Goiás tem ganhado muito. É um senador que tem trabalhado muito, que tem grandes articulações em Brasília, que tem grandes portas abertas em ministérios, nas suas articulações dentro do Congresso Federal, que tem beneficiado a todos os municípios goianenses, a todos os municípios goianos, e também ao Estado de Goiás. Ganha o Estado de Goiás tendo o senador Hilder como senador. Eu acho que é claro que existem divergências, vários ouvintes podem estar falando, mas eu nem sei quem é o Hilder, ele assumiu o seu mandato e tem aproveitado a oportunidade de ser senador. Agora é claro que a sua permanência na sua vaga de candidato ao ano que vem vai depender de toda uma composição partidária. Eu defendo o Hilder sim pelo trabalho que ele vem fazendo. Agora é claro, não tem como você desmerecer o trabalho da Lucevani, que vem fazendo um trabalho por Goiás a longas datas também. Então eu acho que isso vai ter que ser ponderado, acho que nós temos mecanismos para a escolha de candidatos, que são as pesquisas qualitativas também. A gente vai precisar passar pelo crivo do eleitorado e nada melhor do que ter pesquisas de eleitorado para tomar essa posição, essa decisão. Eu defendo pelo fato de defender que time que está ganhando não se mexe. Eu acho que a gente tem tido bons resultados no estádio de Goiás com esse trio. Marconi, Zé Ellington e senador Hilder que tem feito um grande trabalho ao meu ponto de ver. E eu acho que o estádio de Goiás vem ganhando bastante com isso. O senhor, ao fazer essa defesa do Hilder, o deputado Maradinho Oliveira, sentado aí onde está, ele disse que o Hilder encanta muita gente pelo dinheiro. O senhor acha que é por aí mesmo? Não vejo dessa forma. Seria muito superficial essa afirmação do deputado, na qual eu tenho até um querer muito grande. No momento de dor que passamos agora recentemente, tenho até que agradecer ao Manuel por todo o seu carinho, por toda a sua dedicação, sabe? Pelas homenagens que fez pessoalmente às nossas famílias. É um amigo, de fato. Gosto muito do Mané. Mas eu vejo que é muito superficial essa análise. Querer julgar a pessoa pelo seu poder aquisitivo ou não, acho que isso é muito pequeno quando se trata de um senador da República que tem beneficiado aos municípios. A sua forma de fazer política, da forma como ele conduz o seu gabinete, é uma coisa. Agora, como ele tem ajudado os municípios, não é com recurso próprio. Ele tem ajudado os municípios do interior goiano com as suas articulações, com as suas portas abertas, com a sua dedicação, pegando prefeito e levando o ministro, conseguindo emenda, conseguindo verba. E eu acho que isso não tem que ser comparado com o que ele tem da sua estrutura pessoal. É um senador que tem, sim, uma estrutura pessoal avantajada que utiliza disso também para poder beneficiar a população, para poder prestar um serviço de transparência. Eu até quero parabenizar aqui pela sua equipe de comunicação que faz um trabalho realmente, eu que fui parlamentar, que tive um mandato, que realmente é invejável. Antes mesmo de terminar qualquer das suas ações, os seus eleitores, os seus simpatizantes, já estão sabendo por onde ele passou, o que ele fez, o que ele falou. Eu acho que isso é uma novidade que vem a agradar muito o processo político que precisa de mudanças, principalmente de atitudes. E com relação à base, o secretário Gilmar Rocha disse que a base vai sofrer mutações. Você acredita que há como manter quem está na base na base com poucas vagas, muitos pleitos? Com certeza, Kleber. Eu acho que não só pelo momento político em que passa o nosso país, mas principalmente o Estado de Goiás, vai ser preciso ter muita maturidade política o ano que vem e também desprendimento de cargo para que a gente possa manter um projeto de governo bem sucedido, como vem tendo o governo do Estado de Goiás. Eu volto a dizer, tem muitos pontos onde nós temos que trabalhar, melhorar, mas o que vive a realidade do Estado de Goiás hoje é poucos estados no país que passam a realidade que o nosso Estado passa de benfeitorias, melhorias e investimentos. Então, eu acho que para que, em prol de um projeto, muitas vaidades terão que ser deixadas de lado em prol de um objetivo maior. Eu vejo o nosso senador, Gilmar Rocha, da qual eu tive a oportunidade de apoiá-lo, trabalhá-lo e votá-lo nele nas eleições passadas, que infelizmente não vencem as eleições, um grande quadro da nossa base. Um homem capacitado, professor, professor de direito constitucional, um homem que tem na sua história, como profissional político em si, grandes conquistas, mas também, nesse momento, vai ser necessário que ele tenha o desprendimento, muitas das vezes, da colocação de um nome para uma disputa eleitoral, para o acolhimento de toda uma base, para o acolhimento de todo um projeto. Isso, sim, é demonstrar desprendimento, maturidade. Eu acho que o momento político que passa o nosso país é preciso de homens que tenham grandes pensamentos e menos vaidades. Eu vejo até na posição cristã que tenho de que é chegado o momento em que a gente precisa tomar atitudes muito mais com a razão do que com a emoção. O senhor não acha que o PSDB Nacional está um pouco perdido, não? Essa aproximação com o governo Temer não fez mal para o partido, para a imagem do partido? Essa decisão também aí que beneficiou a Aécio Neves, devolvendo o mandato para ele, acabando com o recolhimento noturno, o que o senhor acha disso tudo? É, realmente, eu quero concordar, lamentavelmente, eu vou concordar contigo, Aracio. Em maio, quando nós tivemos aí, quando foi deflagrado a delação da JBS e que foi exposto tudo aquilo que havia sido colocado, antes mesmo que fosse noticiado, no dia seguinte, pela toda a imprensa nacional do escândalo envolvendo o senador Aécio Neves, eu tive nas minhas redes sociais um posicionamento na qual disse que o presidente, até então o presidente nacional do PSDB, do meu partido, da qual também sou presidente municipal em Goiânia, havia perdido total credibilidade para poder presidenciar nosso partido, tendo em vista que posições como aquelas difindiam todo o nosso partido, acho que pegava e culminava em uma ação em todo o nosso partido, manchando a nossa reputação e pedia a ele, publicamente, nas nossas redes sociais, o seu afastamento da presidência do partido para que ele pudesse se defender, e muito mais, e que se depois fosse provada a sua inocência, que ele pudesse ser voltado ao PSDB. E vi com muito mal, muito mal, na verdade, o processo que passamos agora essa semana, não tivemos a mesma, quando eu falo isso, não tivemos PSDB, não tivemos a mesma posição com o senador do nosso partido, com a posição que tivemos com o Delcide Amaral, que foi afastado, que teve toda a sua votação, da mesma forma, um processo de delação na qual o PSDB se posicionou de uma forma e agora se posiciona de forma diferente com o Aécio Neves, por ser do nosso partido. Eu não concordo com essa posição, acho que até da pessoa do senador Aécio Neves, ele, na sua posição política, do governador que foi, do senador que foi, um homem que teve mais de 50 milhões de votos para a presidência do nosso país, não poderia, nesse momento, se rebaixar, na posição que se rebaixou essa semana agora, para poder defender a sua pele. Eu acho que ele, que é um homem que tem a tarimba que tem, que tem a experiência, que tem o legado, que tem toda a sua história, deveria ter a cabeça erguida, nesse momento, para dizer, vou me defender, sou injustiçado, e assim que provar minha inocência. Mas não, não utilizar daquilo que o eleitorado, a população te deu, para usar das artimanhas, e poder ultrapassar esse processo. Sou contra o que aconteceu essa semana, e repudio essa ação do nosso partido. Você tem dúvidas sobre as regras da Previdência Social e Aposentadoria? Confira, toda quinta-feira, no Cidadania em Destaque, a presença de importantes especialistas convidados. O oferecimento, Paraná Banco, consignado do INSS, é no Paraná Banco, 3213-0505. O senhor disse que repudia, mas há pouco, falou que defende, o Hilder Moraes, e aí o nosso ouvinte Leonardo, aqui de Goiânia, ainda fez uma observação, que eu também faria. Infelizmente, o senador Hilder, deixou vários goianos com vergonha, nesta semana, no Senado, com seu voto a favor de Aécio. Acredito que isso vai atrapalhar, na eleição. Está certo que o eleitor tem memória curta, mas o senhor acredita que isso aqui atrapalhe? Olha, eu acredito que o mandato e a posição política de cada político hoje está sendo muito acompanhado, né, pelas redes sociais, hoje a comunicação está muito mais evidente, muito mais presente na vida do cidadão. Eu não vejo que o cidadão vai esquecer disso. E agora é claro que a imagem do senador Hilder Moraes vai ser construída a partir das suas posições. Ele teve uma posição ontem, que, na minha opinião, foi errada também. Acho ele que deveria ter sido uma outra posição, mas, como se diz, ele tem o mandato, ele vota da forma como ele julga necessário e isso, com certeza, irá transparecer na sua posição política, na sua opinião política. E, como eu disse, a escolha do candidato ano que vem, eu que o defendo, vai ser tido pela uma pesquisa eleitoral, vai ter tido por vários fatores que poderão trazer aí ou a sua candidatura ou não. Eu vejo que o senador Hilder Moraes ontem falhou, como todos podem falhar. Eu votaria de forma diferente, mas ontem ele se posicionou dessa forma e que, com certeza, a sua imagem vai ser trabalhada nesse sentido. Muito obrigada pela presença do senhor aqui hoje, presidente. Eu que agradeço, Cecília, mais uma vez, a rápida passagem aqui pela 730 na manhã de hoje, aos amigos, Kleber e Eduardo também, pela participação, aos ouvintes que teve a oportunidade de debater conosco aqui, aos internatos que estão nos acompanhando aí na página do Facebook, ao vivo e também nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos, bom dia, e como se diz, para não terminar como sempre terminamos, vamos que vamos. Nosso convidado de hoje, Tiago Alpernaz,